A presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, Bia Kicis, advertiu deputados de oposição nesta quarta-feira que chamaram o presidente Jair Bolsonaro de genocida no enfrentamento da pandemia de Covid-19. As declarações em relação à crise no país ocorreram durante a discussão de outro assunto. Bia Kicis destacou que os parlamentares não podem se referir de forma descortês ou injuriosa a membros do poder legislativo ou autoridades. Vamos acompanhar. Quero pedir a todos que mantenham respeito, porque inclusive se trata de comando regimental, que nenhum deputado deverá se manifestar de forma desrespeitosa aos colegas ou aos servidores da casa. Me envergonha essa fala de vossa excelência. Eu disse que o presidente da república é um genocida e eu quero trazer aqui os fatos. Primeiro, o que significa a palavra genocida? É aquele que mata muita gente em pouco tempo. E o presidente da república é um genocida. Vejam. Deputado, eu vou ter que interrompê-lo para adverti-lo do artigo 73, inciso 12 do nosso regimento. Também vou tirar a máscara. Nenhum deputado poderá referir-se de forma descortês ou injuriosa a membros do poder legislativo ou às autoridades constituídas deste ou dos demais poderes da república. Perfeito. Por exemplo, se eu estivesse lá, se o Bolsonaro é genocida, você, Paulo, não sei qual é o codinome dele na lista da Odebrecht, mas tem no departamento de bronquias, tem também. Eu diria, então, você, por analogia, é ladrão. É ladrão. Você faz parte de um partido que virou quadrilha e que assaltou a Petrobras. Isso é ladrão. E aí você estabelece o nível deles. Eu acho que está faltando, como bem lembrou o Guilherme, está faltando mais combatividade ao povo brasileiro e também aos políticos. Aí que são honestos. Tem que pegar essa turma aí e enquadrar quem é esse Paulo Pereira, é isso? Teixeira, Augusto. Teixeira. Quem é esse Paulo Teixeira? Para ficar insultando os outros, sendo que eles ainda não responderam aos casos de polícia que protagonizaram. Não pagaram a dívida que tem com a lei, com a sociedade. Esse aí, na melhor das hipóteses, é comparsa. É bandido também. Então, essa insolência, essa arrogância, a deputada Bia Kis faz muito bem de fazer esse tipo de advertência. E os demais deputados deveriam também impedir esse tipo de manifestação injuriosa. Você não pode falar que o Lula é ladrão e é. E eles ficam dizendo que é vítima de uma perseguição de um juiz honesto. De um juiz honesto. Então, quem apoia o ladrão é ladrão. Tá? É larápio. E o PT é um partido que virou bando. Não há um inocente ali. Vitor, eu achei até que fosse replay, porque a gente passou outro dia esse mesmo cara, né? Essa mesma criaturinha, com essa mesma carinha. Ele só faz isso. A vida dele é isso, né? A gente passou outro dia. Aí você começou a passar. Falei, ué, de novo esse vídeo? A gente já viu. Não, era ele fazendo isso de novo, coitado. Ele vai lá para a Comissão de Constituição e Justiça e diz, Bolsonaro é o genocida. Que nem esses submilitantes aí de Grêmio Estudantil. Essas parasitas, né? Da política, da sociedade brasileira. Então, isso é um parlamentar que vive desse joguinho. Me lembrou até o seu boneco, né? Chefia, que hora que sai a merenda? Isso é um jardim de infância. Como é que pode? Comissão de Constituição e Justiça tem um membro que se sente, que tem a estatura, que tem a idade mental. E jardim de infância.